Após terminar o ano de 2018 com baixa nas exportações, o município de Sorriso se recuperou no ranking estadual divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e terminou 2019 com uma elevação de 73,6% no valor de exportações. Em todo o ano de 2018, as exportações foram de aproximadamente R$ 1 bilhão, ao passo de que o ano passado o valor foi superior a R$ 1,8 bilhão. Sorriso, um dos maiores polos industriais do estado de Mato Grosso, no ano de 2019 também chegou a um patamar glorioso na questão da plantação, na soja principalmente. No decorrer do ano de 2019, fez tanto, produziu tanto, que foi o maior exportador de soja no mercado externo, chegando a 12%. E no ranking nacional, chegando a 22ª colocação em questão de exportação e importação também. As importações também cresceram 20% e Sorriso comprou R$ 258 milhões no mercado externo em insumos e maquinários para produção agrícola. Os negócios foram fechados, na maioria, com o Canadá, Estados Unidos e Rússia. Os números favoráveis deixam um superávit de R$ 1,6 bilhão na balança comercial do município. A venda de soja bruta cresceu 87% e rendeu R$ 948 milhões aos cofres dos produtores rurais de Sorriso, respondendo por 50% de tudo que foi vendido. Os resíduos de soja também tiveram crescimento 23% nas vendas e renderam outros R$ 156 milhões, ficando com 8,3% da fatia de exportação. O milho foi outro produto que teve crescimento de 73% nas vendas e rendeu R$ 756 milhões para o município, mesmo que 40% da comercialização. O aumento nas exportações pode ser justificado pela presença chinesa em Sorriso, que aumentou 80% em relação a 2018 e, em 2019, comprou 37% da produção municipal. Quem chegou mais perto foi a Alemanha, com 5,8%, o México, 5,6%, o Irã, com 4,8% e a Espanha, com 4,7%. Ao todo, foram feitos negócios com 52 países.